Nas imagens, o adolescente aparece ferido, aguardando o socorro. Ele tem 16 anos e foi abordado pelos bandidos dentro de um ônibus do Eixo Anhanguera. Acabou sendo esfaqueado no terminal Praça A. O jovem foi atendido pelo corpo de bombeiros e até o helicóptero da corporação foi acionado. Ele teria reagido a um assalto. O aluno, ao sair da escola, cortando uma mochila, foi abordado por três indivíduos. Um deles cortando uma arma branca, possivelmente um canivete, uma arma curta. E na recusa desse adolescente de entregar, ele foi atingido por dois golpes na verilha e um golpe na mão. E foi dentro do Eixo. Ele desembarcou aqui na Praça A, onde recebeu os primeiros socorros. Os bombeiros levaram o menor para o cais de Campinas. O adolescente recebeu os primeiros socorros aqui no cais de Campinas. Os cortes foram apenas superficiais. Por isso, ele fez a sutura, deu os pontos na perna e também no braço e foi liberado sem nenhum risco. Na plataforma do Eixão, em frente ao HGG, no setor oeste, um outro adolescente foi esfaqueado. O menino de 14 anos teria tentado correr dos criminosos ainda de dentro do ônibus. Eles pretendiam levar o celular dele. Acabou sofrendo ferimentos leves. Foi atendido no UGOL, mas passa bem. No terminal das Bandeiras, Hilton Gley Salles Soares, de 36 anos, levou uma facada na barriga, também porque não quis entregar o telefone. Hilton Gley foi levado para o UGO, onde está internado. Aqui no UGO, o passageiro passou por uma cirurgia, pelas cirurgiões gerais, e foi levado para a enfermaria do hospital. Segundo a assessoria de imprensa, ele está em estado regular, ou seja, passa bem. Os três passageiros feridos andam apertados nos ônibus todos os dias, assim como outros milhares de usuários do transporte coletivo de Goiânia. Além do desconforto diário, eles correm cada vez mais risco. A polícia militar, através do patrulhamento, tem feito inúmeras apreensões em toda a extensão do eixo Eranguera, nas operações que a gente faz. Para se ter uma ideia, esse ano a gente retirou mais de 120 foragidos da justiça, só aqui na linha do eixo.